A população está reclamando, deixa eu só destacar aqui, continua a falta d'água, hein? O pessoal do bairro, da Ana, alô Ana, Nova Suíça. Mais um dia com a falta de água no bairro Nova Suíça, meu Deus do céu! Ela foi pra casa da filha, pra poder tomar banho, pra poder fazer comida. Olha a situação que tá os bairros da cidade de Piracicaba. Presta atenção nessa reclamação, vai lá. Pois não, o que que tá acontecendo é falta d'água, quer ver? Boa noite, pedimos por gentileza que nos ajudem com essa questão da água, aliás, a falta de água. Aproximadamente seis, sete meses, desde o início das construções aqui dos condomínios no bairro Dois Córregos, a gente vem sofrendo com a falta de água. É constante, todos os dias temos esse problema. Às vezes até duas vezes ao dia. E a gente já entrou em contato com o SEMAI, com o 5 e meia da prefeitura. Temos protocolo, nos deixam aguardando na linha e passam de setor pra setor, mas nada é feito em questão, nada é resolvido. Ó, a reclamação é justa. A reclamação é justa. A gente não pode se calar diante de um problema tão, tão complicado. Toda cidade precisa caminhar de uma maneira regular, a gente sabe disso. Todas as áreas são importantes. E às vezes, né, a gente, por exemplo, quer ver? A coleta do lixo. Ao nosso abraço a todos os coletores que trabalham em nossa cidade. Uma labuta. E eles fazem, e fazem muito bem, todos os coletores. Às vezes, o serviço quando falha, a gente vê como a cidade fica. Todos os serviços são essenciais, mas a água que sai pela torneira é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Estamos vivendo um momento muito complicado. A população que está ligando pra mim, está mandando vídeo, falando, Neto, não voltou água ainda, Neto, eu tô sem água. Ó, aqui é um condomínio recém-inaugurado na cidade. Estamos falando de dois córregos. Aqueles prédios que tem conjunto de prédios, dois córregos. Recém-inaugurado. Qual que é a logística? Por que que falta água? A cidade precisa crescer? Precisa. Só que, quando cresce a cidade, tem que crescer o número de caminhões de coleta de lixo. Tem que crescer o número de fios pra levar a eletricidade. Todos os canos de esgoto na cidade precisam ser aumentados. E, claro, o cano da água tem que chegar até a torneira. Problema seríssimo na cidade de Piracicaba que tem que ser resolvido. Talvez com uma intervenção estadual. Talvez com uma intervenção federal. Apelar. Às vezes, o município não tem como dar conta. E pode acontecer. E isso não é dessa gestão. Isso não é culpa do prefeito. Isso é algo que vem desenrolando, desenrolando, desenrolando. Falta de cálculo. Falta de equipamentos. Falta de uma manutenção efetiva. Falta de logística. Tudo pode ser. Mas não é quem pega a bucha. Quem pega a bucha é bucha. Joga na sua mão e você fala, e agora que eu faço? Agora, diante disso que tem uma intervenção federal. Vamos apelar ao nosso presidente pra nos ajudar? Vamos apelar ao governador Doria? Tem que se resolver o problema da falta de água na cidade de Piracicaba. Uma cidade que tem empresas de porte internacional, mundial. Não pode um funcionário de uma empresa multinacional chegar em casa e não ter água pra tomar banho. Olha que situação. Quando esse funcionário volta pra empresa e fala pro chefe dele. Onde ele tava sem água. Consigo lavar o uniforme da empresa. Porque tava sem água. Sabe o uniforme? De segurança. Não consigo lavar, tá sem água. Aí fala pro chefe, que fala pro chefe, fala pro presidente. E chega lá do outro lado do continente. Chega lá pros diretores. Lá no Brasil, funcionário de Piracicaba, não tem água pra lavar o uniforme da empresa. Ó, eu tô apelando por esse lado. Porque a coisa é muito mais local. Claro que é. A dona de casa que liga pra mim. Neto, eu tive que ir pra casa da minha filha fazer comida porque não tem água em casa. Não pode.